Salve salve geral, sejam todos bem vindo a mais um episódio com a nossa saga com o Santos Futebol Clube Sejam todos bem vindo aí galera, quem não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações E deixa aquele like maroto aí para nós galera, sejam todos bem vindo aí a mais um episódio Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação Aqui é a Libertadores, Flamengo lidera Lidera o grupo A Lidera o grupo A junto com o Independiente Del Valle No grupo B tem Palmeiras e Tigres Palmeiras liderando o seu grupo aí No grupo C, Atlético Paranaense está em primeiro, Penharol em segundo No grupo D, LDU com 6 pontos ganham E River em segundo com 3 pontos ganham Estamos aí no grupo D, o grupo E tem Grêmio liderando com 6 pontos América de Cali com 4 No grupo F tem o Nacional com 6 pontos E o Allianz Lima com 4 No grupo F, esses são os líderes do grupo No grupo G, está o Delphine e o Santos liderando E no grupo H, que é o último grupo Tem Boca Juniors e Libertar Cada um com 3 pontos, são os líderes do seu grupo Vamos dar uma olhada aqui agora Na Série A, como é que está São Paulo é líder com 9 pontos ganhos Ou seja, 3 vitórias em 3 jogos Fluminense também São os dois times invictos Em terceiro Flamengo Com 7 pontos ganhos Aí vem Botafogo Vasco, Curitiba, Fortaleza E Santos em oitavo Estamos em oitavo aí no campeonato Beleza, vamos dar continuidade Vamos dar uma olhada aqui A zona de rebaixamento Esporte, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Goiás Palmeiras com investimento que tem na zona de rebaixamento Beleza que estamos no começo do campeonato Mas só vamos, vamos dar continuidade Antes de começar Pela terceira rodada do campeonato da Copa Libertadores Eu vou estar fazendo os agradecimentos aqui galera Pessoal que deixou Dicas aí nos comentários Do vídeo passado Do terceiro episódio Eu quero agradecer aí o SM Manager Seja bem-vindo irmão Obrigadão aí pelo Pelo comentário aí Tamo junto Telespectador online Opa É nóis irmão Tranquilo Obrigado aí pelos comentários E Gabriel Cola O nosso parceiro aí no canal Quem estiver assistindo esse vídeo aí Dá uma passada lá no canal dele Tamo junto E vamos dar uma olhada nos jogadores que eles Que eles indicaram aqui pra nós Vamos dar uma olhada aqui Times O primeiro jogador foi o Marcos Paulo do Fluminense Vamos dar uma olhada aqui no Marcos Paulo do Fluminense É ele é Se naturalizou português né É isso aí Tá com 19 anos Avaliado em 8 milhões Tem uma força de 49 Ele é um meio Ele é um atacante Ele é um atacante Finalização e drible hein Bom jogador E o outro jogador que Me indicaram Era o Ramires do Bahia Eu vou estar mostrando aqui Ó Vou estar mostrando aqui A gente não tem Eu não tenho o Ramires E eu fui dar uma olhada aqui também Nas transferências Eles só contrataram O Uribe Que foi do nosso time Por 4 milhões e meio Então é isso aí Vamos Vamos agora pro jogo Vamos pro jogo aí Terceira rodada aí Na Copa Libertadores Contra o Defensa e Justiça Vamos Vamos escalar aí hein Primeiro jogo aí da Do Do dia Só vamos Vamos no famoso 4-4-2 Marinho e Eduardo Sacha no ataque Soteu de Sanches no meio Diego Pituca e Alisson na volância Felipe Jonathan e Dagba De laterais Na zaga Luan Pérez e Tanganga E Everson no gol Bola pro jogo hein Vai pra cima dele Santos A Vila Belmiro hein Jogando em casa hein Vamos ver 0x0 Até agora 0x0 Nós estamos com 55% de posse de bola 4 finalização 0x0 O jogo tá tenso na Vila Belmiro hein Jogo tenso na Vila Belmiro É isso aí Final do primeiro tempo 0x0 Eu vou tá substituindo aqui Tirando O Carlos Sanches E colocando O Phil Foden Colocar o Jobson no lugar do Do Diego Pituca E Tirar Não Acho que eu vou manter as laterais hein Vou tirar só o zagueiro Vou tirar o Tanganga E colocar o Veríssimo Nosso zagueiro talismã hein Simbora pro jogo 0x0 Começou o segundo tempo Tamo com mais posse de bola E mais finalização Vamos Santos Vamos Santos Vamos abrir o placar Vamos 0x0 30 minutos do segundo tempo E nada Mas continua finalizando mais Com mais posse de bola É galera Empatamos 0x0 em casa Pela Copa Libertadores Agora vamos dar uma olhada Na terceira rodada da Champions aí O meu City vai ganhando do Genks 3x1 O Porto vai vencer no Liverpool Por 1x0 O Dortmund vai ganhando Do Varda Por 3x0 O Real Madrid O Real Madrid vai sapecando Uma sonora goleada De 6x1 A Lazio vai perdendo Pro Sport O Dinamo de Zagreb Vai ganhando de 1x0 Do Tottenham O Liverpool empatou Zenit vai perdendo De 4x0 Pra Juventus Atlético de Madrid Vai ganhando De 3x1 E o Real Madrid Tá fazendo só 6x0 No Shakhtar Sério galera Esse foi o jogo aí Da Liga dos Campeões Bora continuar aqui É galera Temos um jogo importante Contra o Flamengo Mas antes de ir pra esse jogo Eu vou tá Vendendo O Venuto Pra nós poder dar uma Equilibrada nas dívidas O Venuto tá Avaliado em 5.100.000 Tá com 40 de força E tá com 25 anos Eu vou tá vendendo ele Só pra dar aquela Equilibrada Vou colocar uns 600 aqui Salvando Foi vendido por Tra... 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 Travus Aspor Acho que é esse o nome Por 5.600.000 Se eu não continuar Pronto Deu uma equilibrada Nas dívidas E bora pro jogo Contra o Flamengo Flamengo aí Que... Tá contratando Todo mundo aí Pro campeonato Só vamos Vamos tentar Bater de frente Com o Flamengo Uma das forças Do campeonato Brasileiro No Brasfoot Vamos jogar No 4-4-2 É a formação Tradicional Marinho e Raniel No ataque Soteudo e Sanches No meio campo Diego Pituca E Alisson De volante Nas laterais Felipe, Jonathan E Dagba Na zaga Luan Pérez E Tanganga Goleiro Everton Bora pro jogo Vamos Santos Jogando fora de casa No Maracanã Só vamos Estamos com mais posse de bola Gol Gol do Flamengo Gol do Flamengo 1x0 Empatamos logo em seguida Com o Diego Pituca 1x1 Final do... Final do primeiro tempo 1x1 Estamos Estamos jogando de igual Vamos tirar o Jobs Vamos colocar o Jobs No lugar do Alisson Deixa eu ver aqui Na zaga Eu vou manter esse time Eu vou tirar o Marinho E colocar o Eduardo Sacha Que o Marinho tá cansado Beleza Vamos voltar pro jogo 1x1 1x1 52% de posse de bola 10 finalizações Nossa Até agora Boa Jobs Vira o jogo Pro Santos 2x1 Pra cima do Flamengo Salvamos o meu peixe Salvamos Gole Raniel Faz 3x1 Raniel Faz 3x1 No finalzinho Nos acréscimos Vencemos o Flamengo No Maracanã Enlotado Com 58.136 pagantes Tivemos 49% De posse de bola 12 finalizações 17 desarmes 19 erros de passe É... Vencemos, hein? Salvamos Vamos avançar É... Vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou a classificação Do Nacional Vamos dar uma olhada lá São Paulo lidera Com 10 pontos ganhos Seguida de Fluminense Fortaleza Nós já aparece em quarta, hein, mano? Com 8 pontos, hein? Estamos com... 4 jogos 2 vitórias E 2 empates É... Estamos bem Na zona de rebaixamento lá A briga está... Está acirrada, hein? Ceará com 3 pontos Esporte com 3 pontos também Palmeiras com 3 pontos E Red Bull Bragantino Com 1 ponto só Beleza Beleza É... Agora vamos pra... Quarta rodada aí, mano Da Copa Libertadores Vamos escalar o time Vamos no 4-4-2 Marinho e Eduardo Sacha Soteu de Sanches No meio de campo Diego Pituca E Alisson Nas laterais Felipe, Jonathan E Dagba Na zaga Luan Pérez E Tanganga E Everton no gol Bora, meu peixe? Vai pra cima deles Fora de casa, hein? Vamos trazer o resultado, hein? Pra vila, hein? Só vamos 0x0 Começou o jogo Goal! Delfim abre o placar 1x0 pro Delfim Vamos, Santos Vamos jogar 1x0 Jogo difícil Jogo complicado Na... Fora de casa Fim do primeiro tempo Os caras estão jogando No 4-3-3 Vamos dar uma olhada aqui Vamos estar tirando o Sanches Colocar o Phil Foden Sanches está cansado Jobson no lugar do Pituca Vamos tirar o... O Tanganga E colocar o Lucas Veríssimo E bora pro jogo, hein, mano? Dá pra nós sair com empate Ou até com a vitória, mano Só vamos, Santos Começou o jogo Continua 1x0 Aí pro Delfim Vamos, Santos Vamos Vamos fazer um golzinho Vamos 1x0 Delfim, mano 40 minutos do segundo tempo E nada Tamo com mais posse de bola É, galera Perdemos Fora de casa Pro Delfim É Jogamos bem Mas só faltou o gol, mano Vamos ver aí agora A quarta rodada Da Liga dos Campeões O Dortmund vai empatando Com o Porto O Liverpool vai ganhando De 3x1 A Internazionella Vai sapecando o Zenit Por 5x0 O Barcelona e a Arsenal 0x0 O City vai perdendo Por Marcelli Isso aí, galera Jogão O Romão vai ganhando Do Real 1x0 O Lyon Vai ganhando De 3x0 O Sport Vai ganhando De 1x0 2x2 Dinamo Zagreb Vilasio Jogão, hein Jogão Bora Bora dar aquela avançada É, galera Clássico, hein Clássico A gente tem um clássico aí Contra o Palmeiras Vamos dar uma olhada aqui No calendário Vamos dar uma olhada aqui No calendário Deixa eu dar uma olhada aqui No meu calendário Beleza Beleza Tranquilo É isso aí Mas tem O próximo jogo é contra É pela Copa do Copa Libertadores Beleza Salvamos Vou dar uma olhada aqui Agora na categoria de base Vamos ver o que temos aí Temos um goleiro De 16 anos Eu vou dar uma Eu vou promover o Renier Eu vou promover o Renier O Belisario e o Cabixaba também Vou promover eles Vou usar bem a base do Santos E vou promover também o goleiro O Hernani Silva Pronto Beleza Beleza A base do Santos é boa Salvamos Acrescentamos mais uns jogadores aí Renier E o Capixaba E o Hernani Silva E o Hernani Silva no gol São novos Vão evoluir bastante aí Ganhar experiência E bora pro jogo aí galera Contra o Palmeiras O Palmeiras tá em crise Em 19º colocado na classificação Nós estamos atualmente em quarto Vamos jogar em casa Na Vila Belmiro Vamos escalar aqui o time No famoso 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches Diego Pituca e Alisson de volante Felipe, Jonathan e... E Itagba Na laterais Na zaga Luan Pérez E Itangangá Goleiro Everson Simbora Santos Vamos pra cima Começa o jogo na Vila Belmiro Vila Belmiro lotada 1x0 O Hernial abre o placar 67% de posse de bola da gente 6 finalizações Estamos errando menos que o Palmeiras Só vamos 1x0 Beleza Continua o jogo 1x0 Gol do Hernial Fim do primeiro tempo Vamos colocar o Sasha Tirar o Marinho Pra manter a... A... O descanso dos jogadores Eu vou colocar o... Tirar o Alice E colocar o Jobson E tá trocando o Soteudo Com o Phil Folder Bora pro jogo, hein Simbora Começou o segundo tempo Infelizmente Jobson se machuca Vamos Fazer o seguinte Vamos colocar o Carlos Sanches Aqui E o Phil Folder aqui O Jobson não vai jogar Tá machucado? Vamos Bora pro jogo, hein Vamos Santos Contra tudo e contra todos Salvamos 1x0 Em cima do Palmeiras Palmeiras Empata o jogo Homem Lucas Lima Vira o jogo Perdeu o jogo Na Vila Belmiro, mano Sacanagem, velho Palmeiras vira o jogo, galerinha Na... No segundo tempo Na Vila Belmiro Com 16 mil 68 pagantes Tivemos mais posse Mais finalização Mais desarme E 18 Erros de passes Mas O que atrapalhou a gente Foi a contusão do Jobson, né, mano O Jobson se machucou Ficamos com um a menos Mas é assim, mano Vida que segue E vamos Tem muito campeonato pela frente ainda Vamos continuar aqui Eu vou estar mostrando a tabela De classificação Do Nacional Caímos pra sexto colocado Palmeiras subiu pra décimo sétimo Estamos em sexto Estamos classificando aí pra... Com a pré-Libertadores O líder já é o Fluminense E o vice é a Fortaleza Flamengo em terceiro Só vamos agora Vamos dar uma olhada aqui Na Libertadores Como é que tá Vamos lá no nosso grupo Estamos em terceiro Com cinco pontos A gente tem um jogo De seis pontos, hein Literalmente De seis pontos Quanto o Olympia, mano Agora vai ser o quarto Quarta rodada Quinto Quinta rodada A gente tem que ganhar Mas é ganhar ou ganhar, hein Só vamos Jobson se machucou Vamos ver quanto tempo Que ele vai ficar fora Dois semanas Torceu o tornozelo Torceu no tornozelo Boa recuperação aí, Jobson Só vamos Vamos escalar aqui O elenco 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches Diego Pituca e Alisson De volante Felipe, Jonathan e Tagba De laterais Luan Pérez e Tanganga Na zaga E Everson no gol Bora lá Bora pro jogo Eu nunca vi um pênalti Eu quero que a equipe da TV Sport Antigo pegue o lance original Boa, Everson Fez a defesa Mano, que isso Que isso, mano Dois pênaltis seguidos, mano Tamo sendo garfado, mano Na Libertadores Que isso, velho Olha, 2x0 Olimpia, mano Daí ele tá de sacanagem 3x0 contra o... 3x0 pro Olimpia, mano Em plena Vila Belmira Não, mano Não pode ser, mano A gente foi... Foi uma prejudicada aí com... Foi uma prejudicada aí, mano O juiz Literalmente... Literalmente meteu a mão no Santos, mano Dois pênaltis seguidos Não existe isso não, mano Vamos tá substituindo o Luan Pérez aqui Bora pro jogo Soteudo Faz 3x0 4x1 pro Olimpia 4x1 pro Olimpia Em plena Vila Belmiro É, galera Eu acho que... Complicou pra gente, hein Complicou pra gente Vamos ver o que vai acontecer É Fim de papo 4x1 pro Olimpia Fomos... Fomos literalmente prejudicados pela arbitragem Vamos ver aí a quinta rodada do... Da Liga dos Campeões O Porto vai ganhando O Borussia Dortmund vai ganhando do Liverpool O PSV vai empatando O Internacional... O Internacional... Vai empatando também 0x0 O Arsenal vai vencendo O Atlético de Madrid vai empatando Simbora Real Madrid tá ganhando de 1x0 Sobre o... O Lyon O Sport vai ganhando de 3x0 É isso aí, galera Perdemos de 4x1 aí na quinta rodada da Libertadores Vamos ver o que aconteceu Vamos direto pra classificação Vamos direto pra classificação Vamos direto pra classificação da Libertadores Vamos ver como é que tá o nosso grupo Se nós tem chance ou não É, galera Acho que a gente foi eliminado, hein É, fomos eliminado da Libertadores Ficamos... O Olympia se classificou Agora o jogo pra nós ter ganho Mas faz parte, mano O time... O time tá começando a pegar entrosamento Tamo... Só vai jogar só o último jogo mesmo Pra cumprir tabela, mano Não tem como nós classificar mais É isso aí Vamos aqui ver quem é o artilheiro Do Campeonato Brasileiro Vamos dar uma olhada quem é o artilheiro aí Marcos Paulo do Fluminense Com... É artilheiro com 4 gols Seguido de Gabriel E Luiz Fernando do Botafogo Cada um com 4 gols Vamos ver aqui da Copa Libertadores quem é o artilheiro O Borre 5 gols Seguido de Bruno Henrique do Flamengo E Pelistrin Do Penaral E tem o Everton Cebolinha também aqui Esses aí são artilheiros da Copa do Brasil Tamo junto E é isso aí, galera É... Vamos ver aqui a notícia Nós aceitamos goleada Vou fazer o que? O time no Kim jogar? Ainda mais em casa Isso aí galera Esse foi mais um episódio aí da saga com o Santos no Brasfoot Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Para fortalecer e para ajudar no crescimento do canal E ative o sininho para receber novas notificações E tamo junto e fui! É... Jogo difícil Libertadores é complicado Falou e fui! Falou e fui!